Não vai acabar tudo. Não acabou nada. Acabou um ciclo vibracional para a gente acordar. Então 2012, no sentido do calendário maia, era o fechamento do calendário, que é tipo assim, a humanidade é agora. Vocês vão ter mais sete anos para mostrar se vocês acordaram e vocês vão ter todas as beatitudes do universo para desfrutar ou se vocês continuam desacordados, vocês precisam de porrada. Agora é fácil. 2012 mais sete. 2019. O que aconteceu no final de 2019? Não vamos falar o nome da palavra. Nem precisa falar. Onde começou toda a loucura, não foi? No final de 2019? Foi. E é o que eu estava conversando com a galera aqui antes de você chegar para a gente fazer o programa. Se você pegar 2019 mais sete, tem um outro julgamento aí. Eita, nós. Aí vem, hein? 2026. Tem um vídeo meu também no YouTube ali, aberto para todo mundo. É só como é que está lá. 2020 a 2026. Então, cara, você percebe que eu coloquei tudo de uma forma racional e lógica. Fiz o paralelo com as revelações da Eubiose, do professor Henrique José de Souza. Coloquei o final do calendário Maia. Provo aqui, com essa numerologia bem simples, que todo mundo tem pelo menos sete dedos na mão. Para você, se não tem, pega emprestado sete palitinhos e faz a conta. 2019 começou uma pancadaria, porque com o final 2012, todo mundo ainda continua. Deixa eu fazer a numerologia para ver se eu vou casar, a astrologia para ver se eu vou ter filho. E ninguém está afim de, pum, dar esse salto quântico. Veio a porrada. Veio ou não veio a porrada? 19 e 20. Veio a porrada. Agora, 26, vem de novo, cara. E pior pelo que se fala, né? Ninguém sabe. Então, cara, olha, eu...